Vamos ficar afim porque o arrebatamento está chegando. E quando nós subirmos no arrebatamento, no final da tribulação, nós vamos voltar. E aí as escrituras dizem que o sol vai apagar. E a alça vai descer. E nós com ele, com grande poder e glória. Bom, meu nome é Romilson. Nesse vídeo aqui, meus irmãos, eu quero estar falando mais uma vez sobre os últimos acontecimentos. Por quê? Porque eu tenho visto que as profecias estão se concluindo diante dos nossos olhos. A palavra do Eterno, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nessa era agora, está se concluindo todas as profecias que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar mais um pouco sobre a questão das eras. Das eras. Por quê, Romilson? Porque eu lancei um vídeo alguns meses atrás aí, falando que o Eterno, ele levanta homem para cada era. Ele levantou homens em cada era que o seu povo passou sobre a face da terra. E em cada uma dessas eras, o Eterno levantou pessoas para poder trazer a sua mensagem. Como eu disse naquele vídeo anterior, que eu lancei alguns meses atrás aí, na época de Adão, Adão era o homem que estava com a palavra para aquela era. Era Adão. Depois o Eterno levantou o Enos e Enos passou a invocar o nome do Eterno. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Enos viu a necessidade de se invocar o nome do Eterno. Enos significa frágil, fraco. Depois o Eterno levantou o Noé. Noé era o pregoeiro, era o mensageiro daquela era. E Noé trouxe a mensagem para aquela era, dizendo que o dilúvio ia vir e ia destruir todo aquele povo. Quem estava com aquela palavra para aquela época, Romilson? Noé, Noé estava com a palavra para aquela época. Noé foi levantado pelo Eterno para aquela era. E não adianta você querer discutir e questionar, não, que isso está registrado na palavra. Depois o Eterno levantou Abraão. Abraão estava com a palavra para aquela era. Abraão estava com a palavra para aquela era. Eram homens cheios de falha? Era. Mas o Eterno escolheu eles. Homens que cometeram erros? Sim. Homens que cometeram erro. Homens pecadores. Mas o Eterno escolheu eles para aquela era. E eles trouxeram a mensagem para aquela era. Davi era o homem que estava com a mensagem para aquela era. Foi lá e ficou com o bate-seba, cometeu aquele erro lá, aquele grande pecado cabeludo. Mas quem poderia questionar que Davi não era o homem segundo o coração do Eterno? E que o Eterno escolheu foi ele para trazer a mensagem para aquela era. Então o Eterno em cada era ele levanta uma pessoa. Ele levantou Moisés. Moisés para aquela era. Marcha. E aí eles questionaram. Por que o Eterno só fala com Moisés e não fala conosco? O Eterno também tem que falar conosco. Sabe o que aconteceu? Pegaram lepra. Pegou lepra porque eles questionaram. E o Eterno virou e falou assim. Com Moisés eu falo face a face a hora que eu quiser. E eu falo é com ele. Eu falo com quem eu quiser. Então irmãos nós temos que respeitar a palavra do Eterno. O Eterno levanta pessoas para cada era. Se você quer questionar, questiona o Eterno. É ele que escolhe a pessoa para aquela era e pronto. Não adianta a pessoa querer se igualar àquela outra pessoa. Você tem que se juntar a essas pessoas e ajudar elas a levarem a mensagem. Não é ficar questionando. Aí quando chega lá na frente o Eterno levanta quem? Levanta João Batista e a Urrana. João Batista estava com a palavra para aquela era. Depois o Eterno levantou Yalcha. Yalcha estava com a palavra para aquela era. Depois Yalcha foi e levantou Pedro. Pedro ficou garrado com a religião. Yalcha largou Pedro de lado. E escolheu Paulo, Shaulo. Porque Pedro não queria se desprender da religião. Pedro viu o lençol descendo e ficou questionando. Ah, mas eu não como isso aí porque isso aí é imundo. O Eterno estava mostrando para ele. Pedro, os gentios não são imundos. Eu já purifiquei os gentios. Vai lá pregar a mensagem para eles. Mas Pedro, Pedro não. Ele era religioso. Então ele não servia para aquela era. O Eterno levantou quem? Levantou Shaulo. E Shaulo então começou a pregar a mensagem do Eterno. Por quê? Porque ele desprendeu de tudo. E a prova é que ele desprendeu de tudo. Porque ele mesmo virou e falou no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como lixo para poder ganhar o Machia. Ele falou, eu considerei tudo como lixo, tudo como esterco para poder ganhar e alcho o Machia. Então para aquela era ali, quem foi usado? Foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaulo. Depois o Eterno usou o Irineu. O Eterno foi usando cada um em uma das eras da igreja. A igreja passou e está passando por sete eras em cima da terra. Hoje nós estamos na era de Filadélfia. Então em cada uma das eras da igreja ali, eu já lancei um vídeo falando sobre isso. Quem foi o mensageiro para aquela era. E hoje na era de Filadélfia, eu não vejo outra pessoa para ser o mensageiro dessa era. A não ser nós. Por quê? Porque nós trouxemos aí o nome do Eterno. Nós revelamos o nome do Eterno que estava oculto. Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Eu estou aqui com o irmão Zé Carlos para nós falarmos hoje sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Pois a maioria do cristianismo hoje não sabe qual é realmente o verdadeiro nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho. E esse nome teria que ser revelado na igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ele falou lá, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. E o vencedor eu escreverei nele o nome do meu pai e o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela conhece o nome do Eterno. Mas o mensageiro para essa igreja teria que trazer a revelação do nome verdadeiro do Eterno e do nome do seu Filho. O mensageiro para a igreja de Filadélfia teria que trazer a mensagem que coloca a igreja nos trilhos novamente. O mensageiro para essa era teria que vir pregando contra a trindade, que é uma aberração da igreja católica. Neste estudo nós estaremos falando sobre a doutrina da trindade. E o irmão Zé Carlos estará fazendo algumas perguntas, que com a graça do Criador eu quero estar respondendo a estas perguntas. Nós estaremos desmascarando a doutrina da trindade. Estaremos mostrando que essa doutrina veio do paganismo. Essa doutrina veio da igreja católica apostólica romana. O mensageiro para essa era teria que surgir pregando contra as denominações evangélicas, que são filhas da grande prostituta, que é representada pela igreja de Laodiceia. O mensageiro de Filadélfia tem que bater de frente contra o sistema. E o Eterno nos levantou para isso. Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Como nós dissemos no primeiro estudo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. Eu estou aqui para mostrar através das escrituras sagradas, que tudo que eles mostraram até hoje, que tudo que eles ensinaram até hoje, são doutrinas heréticas e malignas. Nós mostramos os nicolaitas, nós mostramos a hierarquia dentro da igreja, nós trouxemos a revelação do anticristo, do antimaxia, o filho da perdição, nós trouxemos a revelação do falso profeta, que tudo indica que é o Papa Francisco. Nós trouxemos várias revelações aí no decorrer desses últimos dias agora. As pessoas têm visto essas revelações que nós trouxemos. Então, meu irmão, ninguém trouxe essas revelações a não ser nós. Não adianta questionar. É porque nós somos bons? Não, é porque o Eterno escolheu nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Eterno nos escolheu, irmão. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável que nós estamos vivendo a última era da igreja na face da terra. Isso é inquestionável, isso é inquestionável. Nós trouxemos todas essas revelações. Agora aparece, irmãos aí, como aqueles que bateram de frente com Moisés lá e quebraram a cara. Estão todos caindo por terra aí, todos caindo por terra. Levantou lá em São Paulo e já caiu por terra com a heresia de que não existe o Partido Pão. Querendo introduzir o quarto evangelho, um evangelho herético dentro da palavra do Eterno. Levantou e caiu por terra. Por quê? Porque o Eterno é que sustenta o mensageiro para essa era. Não é o homem não, meu irmão. É o Eterno. O Eterno levantou e a peneira está passando, meu irmão. Só vai ficar os fortes. Só vai ficar os fortes. Só os fortes vão entrar no reino. Só aqueles que cresceram espiritualmente e que estão firmados na palavra do Eterno. Inclusive tem irmão pregando aí agora que não precisa ler a palavra do Eterno mais não. Como é que eu não vou ler a palavra do Eterno se no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 2, diz que a palavra do Eterno é tão importante quanto o seu nome. Algumas traduções chegam a falar que a palavra do Eterno é mais importante do que o nome do Eterno. Outras traduções diz que o nome do Eterno e a sua palavra têm o mesmo poder. Têm o mesmo poder, a mesma validade e a mesma autoridade. Salmos 138, versículo 2. Leia lá para você ver. Então se você abandona a palavra do Eterno, você abandonou o nome do Eterno e ao. Porque no livro de Salmos 138, versículo 2, diz que o nome do Eterno e a sua palavra têm o mesmo poder. Você não pode abandonar nenhum e nem outro. Por isso que Alisson diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Por isso que no livro de Romanos diz que a fé vem e vem por ouvir o quê? Ouvir a palavra do Eterno. Não é ouvir sonho e revelação, não. E muitas pessoas estão dizendo que tem aí, não. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Eterno. As sagradas escrituras que estão contidas dentro da Bíblia. Então não lance a Bíblia fora, meu irmão. Porque lá dentro dela tem as escrituras. E o apóstolo Paulo diz que toda escritura é inspirada pelo Eterno. E diz que ela é apto para poder nos corrigir, nos ensinar, nos instruir em todo o bom caminho da verdade. A verdade do Eterno está contida dentro da Bíblia. Você não pode lançar a palavra do Eterno fora. Por isso que lá diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós precisamos nos alimentar com a palavra do Eterno. A pessoa que não se alimenta com a palavra do Eterno, ela está morta espiritualmente. O que que Satanás falou para Yalcha? Faz a pedra virar pão para você alimentar o seu corpo aí, o seu corpo físico. Yalcha falou, nem só de pão viverá o homem. Qual o homem? O homem interior. O meu espírito precisa da palavra do Eterno. E ele virou e falou, mas de toda palavra que sai da boca de Yal. A escritura nos mostra que o Eterno está levantando um exército no final dos tempos agora para poder combater o bom combate. E a escritura nos mostra que a nossa guerra é contra os principados e potestade, contra os espíritos enganadores que operam nas regiões celestiais. Só que esse exército, para poder combater esse bom combate, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, diz que esse exército tem que estar revestido com todas as armaduras que o Eterno concedeu a eles. Ele fala dessas armaduras no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Ele diz que essas armaduras são calçar os pés com a preparação do evangelho, colocar o capacete da salvação, revestir-se com a couraça da verdade, ter nas mãos o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. O escudo da fé, da fé que vem por ouvir a palavra de Yal. E ele diz que nas mãos esse soldado também tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Yal, a palavra do Eterno. Então, meu irmão, se você quer permanecer de pé no final da guerra, você tem que estar revestido com todas essas armaduras. Agora eu pergunto para vocês, como é que um bom soldado vai para a guerra sem nenhuma dessas armaduras? Como é que ele vai para a guerra? Como é que ele vai para a guerra sem o escudo da fé, para apagar os dados inflamados do inimigo? O escudo da fé que vem por ouvir a palavra de Yal. Porque no livro de Romanos diz que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Yal. Como é que ele vai para a guerra sem o escudo da fé? Como é que ele vai para a guerra sem a espada do Espírito, que é a Sagrada das Escrituras? Como é que ele vai para a guerra sem a espada do Espírito? Hã? Você já viu um soldado na guerra sem a espada? Você já viu um soldado na guerra sem o escudo? Não existe isso não, meu irmão. Então sai fora desse desinformante aí. Isso são falsos profetas que introduziram-se no nosso meio para poder tirar todas as suas armaduras. Para poder deixar você nu nessa guerra. E você não vai ter condição nenhuma de ganhar essa guerra se você não estiver revestido com todas as armaduras que o Eterno deu para nós. E essa guerra hoje está sendo travada, meus irmãos, através da palavra do Eterno. Através da palavra do Eterno. Satanás usou a palavra do Eterno e venceu Eva. Lá no Jardim do Éden, ele usou a palavra do Eterno e venceu Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Mas aí veio o último Adão, Yalcha, o Mashi, o verdadeiro guerreiro do Eterno. Yalcha arrebentou o inimigo usando a palavra do Eterno. O inimigo, quando Yalcha foi tentado pelo inimigo no deserto, o que ele falou? Ele falou, transforma essa pedra em pão. Yalcha virou e falou, está escrito. Presta atenção, irmão. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yal. Yalcha usou a palavra do Eterno para vencer o inimigo. O inimigo levou ele até um alto pináculo e falou, atira-te daqui abaixo, lá. E está escrito, você dará ordem aos teus anjos e eles te pegarão para que você não tropece nenhuma pedra. Yalcha falou, mas também está escrito. Não tentarás a Yal, o teu Criador. Então Yalcha atropelou o inimigo usando a palavra. O inimigo usava a palavra e Yalcha usava a palavra. O inimigo usava a palavra e Yalcha usava a palavra. Yalcha falava, está escrito. Está escrito. Ele falou assim, levou ele lá em cima, lá em cima eu te dou toda a glória do mundo. Se você prostar e me adorar, Yalcha virou e falou, está escrito. Somente a Yal adorarás e só a ele prestarás culto. Yalcha usou a palavra do Eterno. Yalcha falou, está escrito. Está escrito lá no livro de Deuteronômio. Somente a Yal adorarás e só a ele prestarás culto. Está entendendo, meus irmãos? Então nós temos que usar a palavra do Eterno. Yalcha disse assim, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Quando o Vídeo abominava da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Você tem que ler. Você tem que ler. No livro de Apocalipse diz que há e daquele que acrescentar um versículo nas Sagradas Escrituras. E há e daquele também que tirar um versículo. Porque serão acrescentados fragelos na sua vida. Esse pessoal aí querem pôr fogo na Bíblia. Querem pôr fogo nas Sagradas Escrituras. Querem tirar as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz, há e dos que acrescentarem. Porque serão acrescentados fragelos na sua vida. E há e daquele que tirar. Porque será tirada a sua parte na árvore da vida. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo a seriedade da coisa? O bom obreiro. A Bíblia diz que o bom obreiro, o bom soldado, ele deve manejar bem a palavra da verdade. Para poder fazer calar aqueles que se opõem à palavra do eterno. Aqueles que se opõem à verdade. O bom obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Deve manejar bem a espada do Espírito para combater esses demônios que têm surgido no nosso meio. Esses falsos profetas que pregam contra as Sagradas Escrituras. Que pregam contra o partido pão. Que pregam contra o jejum. Que pregam contra tudo que o eterno deixou para nós. Para nós combatermos o bom combate. Eu falei que ia dar nisso aí, irmãos. Eu falei que ia dar nisso aí quando começou a surgir essas heresias dizendo que não existia o partido pão. Eu falei, eles querem derrubar as quatro pernas da mesa. Eles querem tirar as armaduras de nós. Se Alshin, que era o filho do eterno, esteve aqui na terra e jejuou, quanto mais nós, meu irmão. Aí eu fico besta de ver os caras aí no YouTube. E ensinar para as pessoas que nós não temos que jejuar. É muita carnalidade ou falta de entendimento. Ou deixando o maligno jogar pensamento na sua mente para vir destruir a obra do eterno. Para com isso, moço. O eterno deu ferramenta para nós lutar contra o maligno. O eterno nos deu ferramenta para nós lutar contra a carne, contra o mundo, contra as tentações, contra Satanás. Aí vem os caras e quer tirar as ferramentas, quer quebrar as pernas da mesa. Para com isso, moço. O inimigo quer tirar as armaduras de nós. Aí surgiu. Depois falou, ah, não existe o jejum não. Agora já está surgindo lá em Brasília, falando que não, não tem que emergir não, não tem que batizar não. Isso aí é, isso aí tudo é mentira, não tem isso não. Agora já queimaram a Bíblia, queimaram a palavra do eterno, as sagradas escrituras que estão dentro da Bíblia. Queimou? Está queimando? Você quer passar para o lado dos anticristos, meu irmão? Adolf Hitler mandou por fogo em todas as Bíblias. Quem foi Adolf Hitler? Um dos maiores perseguidores dos judeus, dos ialdins, do povo do eterno. A igreja católica tentou acabar com a Bíblia de todas as maneiras e não conseguiu. Falou, nós não conseguimos acabar com ela, vamos pôr fermento lá dentro então. Já que nós não conseguimos destruir a palavra do eterno, porque a palavra do eterno vai permanecer eternamente. É isso que está escrito, ela vai permanecer eternamente. Então os inimigos da palavra do eterno sempre existiram, sempre atacaram a palavra do eterno. Lá na China agora, crentes estão indo presos porque estão lendo a Bíblia, lendo as sagradas escrituras. Estão indo presos por causa disso. Estão indo presos porque estão lendo a Bíblia. Se você está levantando contra a palavra do eterno, contra as sagradas escrituras, contra o partir do pão, contra o jejum. Se você está levantando contra a imersão, contra todas essas coisas que o eterno deixou para nós combater o bom combate, meu amigo. Você não faz parte do exército de alma, você está fora do exército de alma. Você está fora desse exército, porque o exército do eterno, ele está revestido com todas essas armaduras e ele vai combater o bom combate até o final. Não existe salvação sem a palavra do eterno. Felipe, quando estava pregando ali, ele viu o eunuco subindo sobre uma carruagem lá e ele perguntou para o eunuco, o que você está lendo aí? Você está entendendo? Ele falou, estou lendo Isaías 53, mas não tem quem me explica. Como é que eu vou entender isso aqui? O eunuco subiu para cima da carruagem e falou, esse aí que você está lendo aí é o machia, Iau. Ele esteve aqui e morreu por nós, mas já ressuscitou. Se você quiser a salvação, você tem que aceitar que ele é o filho de Iau. O eunuco virou para ele e falou assim, eu aceito. O que eu tenho que fazer? Ele falou, seja batizado, seja emergido no nome de Iau. O eunuco falou, a água ali, o que que impeça eu de ser batizado? O que que impeça eu de ser emergido? Felipe falou, nada. Desceu, emergiu ele. Pregou o evangelho para ele, pregou as boas novas para ele. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, fala que as boas novas do evangelho é a verdade, meu irmão. É a verdade para a nossa salvação. Se você nega isso, você está fora do exército do eterno. Você está trabalhando para o anticristo, para o antimaxia, que luta contra a palavra do eterno e contra as verdades que o eterno deixou para nós. Espero que você tenha entendido, meu irmão. Sai fora dessas heresias, sai fora desses irmãos aí. Sai fora desses falsos profetas que se introduziram no nosso meio. Serpentes disfarçadas, serpentes ali, lobos vorazes disfarçados de ovelhas. Sai fora desses irmãos aí, que se não tem nada de irmão. Estão te deixando nu, sem a palavra do eterno. Estão agarrados com sonhos, com visões. E largaram a palavra do eterno. Não faça isso, meu irmão. A palavra do eterno nos alimenta. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós precisamos desse alimento. Por quê? Porque nós estamos vendo a palavra do eterno se concluir agora diante dos nossos olhos. A nova ordem mundial está sendo estabelecida. O governo do anticristo está sendo estabelecido. E nós estamos mostrando isso. E nós, como mensageiro da última era, nós mostramos isso. Deus de 2017. Que o filho da perdição estava sobre a terra. Nós mostramos, Deus de 2017, que o falso profeta estava sobre a terra. E muitos riam e faziam chacota e faziam gozação. Agora estão vendo aí Emmanuel Macron sendo ovacionado, sendo clamado como salvador lá no Líbano. Ele foi lá para o Líbano e o Líbano, lá no Líbano, eles disseram, salva-nos, nos socorre. A crise chegou aqui, nos socorre, Emmanuel Macron chegou lá e uma multidão recebendo ele. Vou colocar o vídeo aí para vocês verem. O que é isso, pessoal? Linh Zobro, ele foishot de todos os anos de enfants. Depois agora também! E uma informação de agora há pouco é que o presidente Emmanuel Macron, presidente francês, disse que amanhã vai fazer uma videoconferência com líderes mundiais, uma videoconferência que vai ser também organizada pelas Nações Unidas para angariar dinheiro, para reunir fundos para ajudar o Líbano. O presidente Emmanuel Macron tem sido até então o que deu um passo mais à frente. Foi o primeiro chefe de Estado a ir até o Líbano a visitar o local da explosão, anunciou ajuda com especialistas em resgate, ajuda médica e, mais do que isso, o Macron, numa imagem muito simbólica, encarnou a solução. But the French leader did something here that no Lebanese politician would dare to even think. He came and showed his face. E ele não foi recebido só no Líbano, não. Ele foi recebido na África. Multidões recebeu Emmanuel Macron na África. Por quê? Porque a nova ordem mundial já escolheu o filhotinho deles que eles vão colocar no poder. A nova ordem mundial, os Rothschild, os Rockefeller, a nova ordem mundial já escolheu o homem que é o filho da perdição. Eu mostrei numa revista aí que Emmanuel Macron, Deus de pequeno, é o escolhido. Lá está escrito, deixa ele. Ele é o escolhido. Nasceu no dia 21 de dezembro, o dia das trevas. Emmanuel Macron, seu signo é o Sagitário. É um homem segurando um arco na mão, nós mostramos lá. É o cavaleiro branco do Apocalipse. Signo de Sagitário. Tudo se encaixa nele. E agora vem a pandemia. Vem a pandemia para poder quebrar o mundo, quebrar a economia do mundo. E está quebrando aos poucos. E vai quebrar. Porque não vai voltar mais. Até no final do ano, meus irmãos. Até no final do ano vai estar tudo quebrado. Até no final do ano, no máximo no iniciozinho do ano que vem, vai estar tudo quebrado. E o que vocês estão falando? Que a vacina só vai vir no ano que vem. Por quê? Porque logo após a vacina já vai ser introduzida. É a grande tribulação. A tribulação, não a grande tribulação, mas a tribulação já vai estar sendo introduzida. E quando chega esse período, meus irmãos, os vencedores não estarão aqui mais. Os fortes, os fortes, aqueles que não se deixaram levar por ventos de doutrina, aqueles que não seguem homem, mas seguem a palavra do eterno, aqueles que reconhecem quem é que o eterno levantou nessa terra para poder trazer a sua mensagem. Esses, esses que estão firmados na palavra, porque o mensageiro do eterno, o verdadeiro mensageiro do eterno, não afasta as pessoas do eterno. O verdadeiro mensageiro do eterno, não fala para as pessoas não lerem as sagradas escrituras. O verdadeiro mensageiro do eterno, tenta ajuntar as pessoas e aproximá-las do eterno. Ele tenta mostrar para as pessoas que Yau é o Supremo Criador e que não existe outro além dele. Mas o falso profeta, os pregadores de heresia, querem tirar o partido pão. Os pregadores de heresia querem introduzir o quarto evangelho. Os pregadores de heresia põem fogo na Bíblia. Os pregadores de heresia dizem que você não tem que se consagrar ao eterno, você não tem que jejuar. Eles vão tirando, eles vão tirando, vão tirando, e quando você pensa que não, você já está perdido, totalmente perdido. Totalmente perdido. Então, meus irmãos, firma o seu pé na rocha que é Yaucha. Firma os seus pés sobre a rocha, porque as coisas já estão começando a ser abaladas. E só não vai ser abalada aquele que está firmado em Yaucha. Só não vai cair quem está firmado na palavra do eterno e firmado no seu filho, Yaucha. Porque o homem inteligente edifica sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque se ele edificar sobre a areia, quando vem qualquer ondinha, cai todo mundo igual caiu aí agora. Arrebatamento não aconteceu, todo mundo, ah, largou o eterno. Agora sujo pessoal, tive uma revelação sim, e não, larga a Bíblia, põe fogo na Bíblia. Não, não vou mexer com a parte do pão, não. Ah, segue o quarto evangélico. Todo mundo fica doido, achando que esses homens estão com a palavra do eterno. Se eles tivessem com a palavra do eterno, eles tinham trazido a revelação do nome do eterno. Se eles tivessem com a palavra para essa última era, eles tinham trazido a revelação do nome do filho do eterno. Se eles tivessem com a palavra para essa era, eles tinham mostrado a trindade para você, que a trindade não existe. Eles tinham mostrado para você a hierarquia. Eles tinham mostrado para vocês tudo que eu mostrei para vocês. Eles mostraram? Não mostraram, por quê? Porque eles são apenas Coré Igual lá no Velho Testamento São como aqueles que bateu de frente com Moisés Bateu de frente e caiu por terra Porque Iau não tem dois nem três mensageiros para uma era não Ele tem um mensageiro para cada era Não interessa se aquela pessoa ali É uma pessoa que já cometeu o erro ou não cometeu na vida não Porque todos que o Eterno levantou no Velho Testamento O Eterno mostrou o erro deles Mas o Eterno falou, mas eu escolhi ele Como ele falou com Paulo Eu escolhi Paulo para levar o meu nome Ele é um vaso escolhido Vai lá e faça a imersão dele Ele falou com Ananias Vai lá e emergir porque ele é um vaso escolhido Para poder bater de frente com o sistema Então esses irmãos aí que estão trazendo essas mensagens aí Meus irmãos, sai fora disso aí Isso aí é heresia As coisas estão tudo acontecendo agora E agora? E agora, meu irmão? Vão tudo cair do cavalo, e agora? Eu falei, espera Nial Espera no Eterno Não afoba não Nós estamos nos últimos dias Não afoba não Que as coisas estão acontecendo Vamos só esperar A bagaceira vem aí O arrebatamento tem que acontecer Emanuel Macron está sobre a terra E ele está sendo ovacionado Ele está sendo clamado Mas não Tem que sair seguindo a heresia de homens Homens que querem trazer heresias de perdição Não larga, meu irmão Não larga os mensageiros do Eterno Para essa era Não larga Não larga aqueles que estão com a palavra do Eterno Fica dentro do barco Aguenta o tranco Faça como Noé Quem escapou do dilúvio? Quem estava dentro da arca Junto com quem? Junto com Noé Escapou porque estava junto com Noé, filho Você acha que aquele povo ali Que não estava junto com Noé Ali você acha que eles iam escapar Se eles não estivessem com Noé? Escapava nunca Por que que Ló Por que que Ló não morreu lá no Sodoma e Gomorra? Que tinha alguém intercedendo por ele Quem que era? O profeta para que ela era O mensageiro para que ela era Era Abraão Intercedeu por ele Por isso que não morreu Por que que Davi ia nas guerras E destroçava tudo Vencia as guerras tudo Porque o Eterno estava com ele Ele era o mensageiro para aquela era Então não larga o mensageiro dessa era não Não larga não Somos falhos? Somos Romilson comete erro? Cometa Mas você nunca vai ver o pôr fogo na Bíblia Você nunca vai ver eu te mandar para o caminho errado Você nunca vai Tudo que eu pesquisei ali, mostrei Está acontecendo diante dos nossos olhos E vocês não estão seguindo o Romilson Vocês estão seguindo a mensagem Que o Romilson trouxe para vocês Vocês não são seguidores de Romilson Vocês são seguidores da mensagem do Eterno Que eu trouxe para vocês E mandei vocês conferir nas escrituras Para ver se bate ou se não bate E a prova é que agora está batendo Que Emmanuel Macron foi no Libre E foi aclamado como líder Um líder mundial E eu sei o que eu senti O dia que eu vi Emmanuel Macron Pela primeira vez Quando o Espírito do Eterno Falou dentro de mim Este é o filho da perdição Mas eu fui conferir dentro das escrituras Porque eu sabia As escrituras que mostram De onde ele vinha A escritura mostrava A escritura mostrava E mostra Que ele vem da Europa Então tudo está na palavra Meu irmão Não adianta Largar a palavra do Eterno Olha o que está acontecendo agora O Apocalipse 12 Está se cumprindo diante dos nossos olhos O Apocalipse 12 Quem mostrou o Apocalipse 12 Quem mostrou o mensageiro da era Mostrou lá o mapa mundial A águia Posando seus pezinhos no Brasil Os continentes Quando o planeta Terra foi formado Os continentes foram se dividindo Cada continente Está formando Os continentes foram se dividindo Formando o Apocalipse 12 Vou te mostrar agora Para você entender Olha aqui O mapa mundial O mapa mundial Representa o Apocalipse 12 Veja aqui Aqui Tem o formato de uma águia Vou te mostrar no outro aqui De razão Para você entender Aqui está o dragão Aqui está o feto Filho varão Então eu vou te mostrar No outro vídeo aqui Para você entender Por que? Porque os Estados Unidos O símbolo dos Estados Unidos É uma águia É uma águia A igreja será protegida Durante 3 anos e meio Da grande tribulação Onde? Onde é o deserto? Por que homens? Porque a águia Os Estados Unidos Estão posando seus pés aqui Foi dada as asas Da grande águia Para que a águia Protegesse a igreja E os Estados Unidos Não vai aceitar o reino Do anticristão fácil Não vai Os Estados Unidos Vai proteger Vai dar apoio O Brasil vai dar apoio Para a igreja Durante 3 anos e meio Porque o eterno Vai proteger Vai usar os Estados Unidos E o Brasil O Brasil Fala Foi dada as asas Da grande águia Para que a mulher Voasse até o deserto O Brasil É um dos lugares Que tem mais crente no mundo O Brasil É um dos lugares Que o eterno Então vai usar Para proteger a igreja Durante 3 anos e meio Foi os irmãos de São Paulo Que mostrou o mapa mundial Para você Foi o irmão lá Que tacou fogo na Bíblia Que mostrou o mapa mundial Para vocês Foi Mostrou a águia Posando no deserto E interpretou Falando que a grande águia É os Estados Unidos E que os Estados Unidos Ia se alinhar Ia se alinhar com o Brasil Foi esses irmãos de São Paulo Que mostrou para vocês Que os Estados Unidos Ia se alinhar com o Brasil Porque é aqui Que o eterno fala No livro de Apocalipse Capítulo 12 Que ele vai alimentar a igreja Durante um tempo Dois tempos E metade de um tempo E tudo mostra Que os Estados Unidos Vai vir para cá Porque os pezinhos Da águia Lá no mapa mundial Vou colocar a foto Para vocês Ver a águia Está posando no Brasil Tudo indica Que os Estados Unidos Vai vir para cá Com armamento nuclear Vai vir tudo para cá Por que, Romeus? Porque o Brasil Vai ser um dos países Que eu acredito Que vai bater de frente Com o anticristo Na tribulação Porque nem todos Os países do mundo Vão concordar Com o governo do anticristo Lá fala que alguns países Vão guerrear contra ele E eu acredito Que o Brasil Vai ser um dos países Que vai ficar batendo de frente Com o anticristo Com o antimachia Por isso que o eterno Escolheu aqui Para alimentar a igreja Ah, Romeus Você está falando Que a moeda Não vai entrar aqui não A marca da besta Não, eu acredito Que vai entrar aqui Só que eu acredito Que o Brasil Vai ser o lugar Que vai ter menos perseguição No mundo É aqui Tem o dó dos crentes Que estão lá na Europa Lá no Oriente Médio Naquele país para lá Porque lá a perseguição Vai ser horrenda Na China Vai ser terrível Cabeças vão ser decepadas Ali não vai ter vez não Ali a perseguição Vai ser terrível Por isso que o eterno Fala que ele escolheu O Brasil O celeiro do mundo É aqui Porque é aqui Que ele vai alimentar O seu povo É aqui que ele vai alimentar A igreja Lá fala que o dragão Vomitou água Água é um exército Para destruir a mulher E a terra abriu a sua boca E engoliu a água Engoliu o exército O eterno vai usar Até a natureza também Para poder proteger O seu povo Está entendendo Irmãos e irmãos Então Tudo está se concluindo Agora É só nós ficarmos firmes Fica firme na rocha Fica firme na rocha Que é Yalchumachia E você não vai ser abalado E nós vamos sair daqui Antes da tribulação começar Porque guardar Essa minha palavra Na perseverança Eu te guardarei Da hora da tribulação Quem é que vai escapar? Só a igreja de Filadélfia Crente das denominações Que estão invocando O nome pagão Jesus Adorando a trindade Seguindo os pastores Guardando lei Misturando lei Com graça E fez uma lavagem Na cabeça das pessoas As pessoas não entendem Mais nada Adora o Deus homem Adora o Deus mestiço Jesus Cristo O semideus Não vai subir nenhum Só vai subir a igreja de Filadélfia Que chegou ao conhecimento De quem é o filho do eterno Pleno conhecimento De quem é o filho do eterno Tem tradução que diz Que nós devemos chegar Ao conhecimento exato Exato De quem é o filho do eterno Quem é esse filho do eterno Yalchumachia Homem Esse é o filho do eterno Mas o cristianismo em si Não quer deixar as pessoas Verem isso Então meu irmão Vai ter que aprender na tribulação No porrete Espero que vocês entenderam Essa mensagem Vamos ficar firme Fica firme no nome Yal Yalchumachia Na palavra do eterno E vamos estar junto Com os mensageiros do eterno Levando a palavra da verdade Espero que você entendeu Vamos ficar firme Porque o arrebatamento está chegando E quando nós subirmos No arrebatamento No final da tribulação Nós vamos voltar E aí as escrituras Dizem que o sol vai apagar E Yalchumachia vai descer E nós com ele Um grande poder e glória Fica na graça Na paz do eterno E aí as escrituras do eterno E aí as escrituras do eterno E aí as escrituras do eterno